e olha só meus amigos e minhas amigas estamos aqui na etapa final desse banheiro hoje a gente acaba você vê que os os furos estão todos perfurados a qualidade dela todinha aqui aqui já deixei aqui a forma tudo bonitinho como vocês já viram lá gente ó tá tudo pregadinho lá por lá por dentro do banheiro a tábua já tá posta lá deixei as aramei por cima da tábua não sei se dá para perceber que é onde eu travar minha tábua por cima para ela não abrir entendeu o que acontece agora aqui ó deixei os aramei tudinho preguei a tábua bonitinho essas taubinhas da largura da tábua para que para vocês não ter dificuldade eu vou mostrar para vocês como fica legal agora já tem outros vídeos mas eu vou dar um reforço para quem não viu ainda tem oportunidade de ver olha só tudo bonitinho aí ó legalzinho ó lá tudo travadinho nos ferros lá ó nos ferros lá os ganchos lá vem aqui ó mostrar para vocês bem de pertinho aqui ó olha que legal gente aqui tem gancho aqui também ó lá também tem gancho tudo bonitinho deixei legalzinho aí ó o cano aí ó então os aramei de pertinho aí ó para vocês ver tá bom então vamos lá que eu vou montar a tábua agora entendeu perdoa aí se não tiver a claridade de boa olha só vamos lá olha só então tá aqui na posição certinha deixa eu arrumar aqui a câmera para vocês ver legalzinho ó tem a luz a lâmpada não sei se essa lâmpada vai atrapalhar na claridade né perdoa aí gente é que é que fala a gente aqui é filme amador né então vamos lá vamos lá deixa eu subir aqui em cima para nós fazer aqui e vamos lá subir aqui aqui tá um pouco quente porque aqui a claridade gente aqui é baixinho certo mandando então não tem perigo pode ficar tranquilo não precisa de cinto então aqui gente eu pego aqui a tábua essa estábua aqui eu deixei na largura da da tábua então o que que acontece que acontece gente não sempre fez isso luva tá passei porque eu tô trabalhando aqui certo aí eu esqueço dessa tábua aqui que tá um pouco grande e mesmo sem pequenininho vou aqui ó para a cabeça se for um boné ou então que a segunda é aí você vai machucar então é bom você preferir entendeu olha só o que que vai acontecer aqui ó eu preguei aqui e uma tava aqui ó uma tava aqui já para ficar legalzinho aí eu vim aqui ó eu vim aqui ó eu vim aqui com essa tava aqui sozinho aqui ó o meu companheiro meu meu auxiliar tá aqui me ajudando mas nesse momento eu tô filmando eu não gosto muito de mostrar aqui eu vou levantando aqui ó e vou puxando aqui os arame para que para os arame ficar por fora aqui ó aqui os arame legalzinho então eu vou indo aqui ó e quando eu não tô filmando é bem mais fácil porque tem a pessoa tá ajudando aqui aqui ó aqui ó o arame caiu pra ver eu tenho que ver direitinho então vou amassar aqui ó esse outro aqui também está meio rebelde não quer ficar é assim mesmo na dificuldade porque ó vamos lá puxar isso aqui agora vai agora encostei agora não tem como mais eles vão ficar certo então agora olha só meus amigos já já ficou hein já ficou só os arame que tava um pouco rebelde mais eles agora atenderem aqui então aqui vocês notam que tá justinha gente a facilidade da gente pôr com essas taulinhas é tremenda entendeu se eu fosse pôr ferrinho aqui ah gente não vou nem falar mais sobre isso sobre ferrinho agora aqui o que que eu faço eu vou aqui com essa ferramenta que é o nível de madeira quando é deitado ela é nível quando é em pé ela é prumo pra mim saber se tá no prumo então aqui gente eu vou por certinho aqui ó vocês veem que entrou justinho gente então olha só que maravilha uma benção né ó então aqui ó como tiver certinho aqui ó olha só minha gente uma maravilha então já está pronto aí eu venho aqui ó o arame está aqui ó aqui né ó eu coloquei essa arame aqui só pra me puxar então eu vou aqui com o prego já está amarrado do outro lado eu venho aqui ó coloquei a curva pra cá ó eu puxo aqui ó puxei e apertou então eu venho aqui ó o prego caiu gente filmagem ao vc filmagem ao vivo é assim mesmo ó filmagem ao vc a reemição filmagem ao vc em edição tem esses e rio ó aqui ó aqui está legal aqui ó aqui ó aqui também olha só olha só então é só pregar gente ai depois o mesmo que eu fiz aqui eu vou fazer em todos Agora aqui, ó. Eu só vim aqui, ó. Aí vocês, para ver se vai ficar bom, assistam aí o próximo vídeo aí. Para vocês verem. Assino a... Ou como é que é? Inscreva o canal aí. Ative o sininho para vocês verem o próximo vídeo. Quando eu tirar aqui essa... Olha, eu hoje já furei todos esses buracos. Já montei essa ferragem. E sozinho, hein. O ajudante estava carregando uns blocos em outra obra. E eu fiz sozinho. Furei os buracos, montei. Ele me ajudou a montar só um pouquinho aqui agora. Agora, aqui... É muito importante isso aqui, gente. Agora eu vou para cá. Pronto, aqui, ó. Aqui eu pego também, aqui, ó. Uma maravilha, ó. Prega aí todos. Aqui, gente. Como é que fala? Aqui, ó. Eu vou dar uma volta aqui, ó. Amarro legalzinho aqui, que aqui não ficou a curva. Aí eu venho aqui, ó. Só estico aqui o arame. Maravilha aqui, ó. E prego. Isso aqui não tem concreto que abre. Entendeu? Pode ficar... Do jeito que eu coloquei aqui apertadinho. O legal mesmo é se colocar uma madeira aqui, ó. Pregar e aqui por baixo com a outra madeira. Aqui embaixo. É o correto. Vocês pegam uma tabla dessa largura aqui, ó. E vocês põem aqui por baixo aqui, ó. Põe aqui. Aqui embaixo assim, ó. E põe a madeira até em cima aqui, ó. E prega aqui. A tabinha não abre. Isso é o correto. Mas isso aqui é uma coisinha pequenininha. Zé Maria Lima se garante assim, então... Vou mostrar pra vocês depois como é que tem que fazer. Ó. Aqui ficou legal. Então aqui, ó. É só vir aqui, ó. Amarrou aqui. Pra não ficar muito longo. Ó só. Fez aqui a amarração legalzinha. E aqui vai com prego aqui, ó. Estica bem aqui. O arame. Pra não ser maior. E vai aqui, ó. Todos eles assim, ó. Então, é uma maravilha, gente. É verdade. Então aqui eu vou terminar aqui de informar isso aqui. Lembrando, tem que pôr um prego em cada um. Muito bom, gente. Trabalhar assim é muito tempo. Não abre. Fica retinho. Olha só aqui. Mais uma vez aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Maravilha. Estiquei aqui legalzinho aqui, ó. Agora aqui. Eu vou com um prego de aço aqui, ó. Aqui eu vou com um prego de aço. Nessa tabinha aqui, ó. Já que está livre, ó. Prego de aço aqui, ó. Essa frechinha aqui, depois eu põe papel, certo? Então eu vou prego de aço aqui. Lembrando, essa taba está nível, prumo, né? Nível, não. Está prumo. Então não tem condições. Está travadinha. Ok? Ok? Mas, por garantia, vocês fazem depois isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o que você tem que fazer. Deixa eu descer aqui. Para mostrar mais aqui um passo legal para vocês se garantirem mesmo. Nesse caso, eu não vou usar. Mas é muito bom vocês fazerem isso. Está bom? Vamos lá? Vou mostrar para vocês como é que faz legalzinho aqui. Vou passar aqui em frente da câmera aqui. Para vocês verem como é que faz, gente. Olha só. Um pouquinho de paciência. Aproveita aí. Vai dando like aí, gente. Olha só. Aqui, gente. Eu coloquei aqui minha ferramenta, que é um nível. Se for assim, ele é nível. Assim, ele é prumo para ficar certinho. Aqui eu faço aqui, meus amigos. Se faz-se um T desse aqui, a mesma espessura dessa taba aqui, tem que ser daqui. Então, eu venho aqui, colei aqui. O que eu colei aqui, gente? E fiz isso aqui. Eu venho aqui, colo aqui do lado do outro. Olha só. Colei lá em cima, bonitinho aqui. Olha só o que é que eu tenho que fazer. Pego um prego. Olha. E aplico aqui. O que é que acontece? Olha. O que é que acontece? Quando essa taba vir para cá, aí vai segurar aqui, ó. Fica travando. Então, gente. Essa aqui é muito bom. Aí você põe uma desse lado aqui e uma do outro. Se você quiser furar aqui o bloco e passar o arame, fica melhor ainda. Eu já tenho um vídeo mostrando essa garota aqui, ó. Então, vou aqui de novo. Pregou aqui. Maravilha, né? Agora eu faço que nem o negócio é show de bola, né? Coloquei um prego aqui, ó. Vem aqui, ó. Muito bom, meus amigos. Colei aqui, ó. Maravilha, né? Então, é assim. Aproveita aí, se inscreve no canal. Ajuda o canal Zé Maria Lima. Aqui mais um. Aqui não precisa, porque aqui é até a taba. Ali também eu vou pôr outra taba para encher a coluna. Aqui, ó. Então, vem aqui. Marquei aqui certinho. A taba está coladinha. Estou pôndo aqui, gente, para ajudar, mas não... Nesse meu caso aqui não precisaria, mas para vocês é bom. Vocês que não têm costume, pôr assim porque vai ajudar ele. Aqui pode encher tranquilo ali. Eu vou pôr um papelzinho. Aqui está amarrado. Então, vamos por aí. O vídeo está chegando ao final. Esse serviço também está ficando ao final. Chegando ao final. Agora é só a gente encher aí. Terminar isso aqui, minha gente. Terminar. Vou pôr uma taba ali para a coluna ali. Faz aquele pedacinho ali. E vamos por aí, minha gente. Ajuda o canal aí. Dando o seu like. Para quê? Para que esse canal crescer. E poder alcançar mais pessoas. Entendeu? Canal fortalecer. A partir do momento que o canal ficar bem forte, gente. Todos vão perceber que o canal está ficando bom. Aí assim, quando é bom, todo mundo quer, né? Então assim, depende de você ajudar o canal aí. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Não esquece dos IPIs, né? Ajuda o canal, dá um like. Tchau, tchau. Fui. Se inscreve no canal para ajudar e ativa o sininho. Até o outro vídeo, minha gente. Fui. Tchau, tchau. Vamos encher isso aí, né? Vamos lá. Obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau.